Fala pessoal, beleza? Aqui um videozinho extra, extra, extra especial para o meu parceiro NerveGamer, certo pessoal? Ele fez uma arte muito bacana para botar no meu canal, o fundo dele eu vou deixar o mesmo, mas o logo eu adorei o que ele fez Só que eu estou com receio de trocar o que eu já coloquei agora atualizado e o que ele fez, então vou botar para vocês escolherem qual vocês querem Não desmerecendo o trabalho dele, nem também subestimando o meu, eu quero que vocês escolham porque eu quero interatividade Eu adorei a dele, é mais para ver assim a interação do pessoal, certo? Hashtag 1, vocês usam o logo atual, que é esse verdinho quadradinho E hashtag 2 para o logo novo que ele fez, esse bacana aqui, visual bem retrô, certo pessoal? Votem, escolham, deem uma passada no canal do NerveGamer, ele já está com 700 inscritos Vamos ajudar a chegar ele a 1k rapidão, que é o mesmo objetivo meu Vamos ajudar ele a chegar a 1k até o final do ano, vamos ajudar ele a chegar bem rapidão também, certo pessoal? Entrem em contato com ele, ele trabalha com esses banners com logo bem bacana, um cara bem acessível Deem um toquezinho para ele, parceiraço, se inscrevam no canal dele e não esqueçam de votar Hashtag 1, logo velho, hashtag 2, logo novo Um abraço pessoal Tchau Tchau